Lá vem a cobrança do Luan, demora muito pra cobrança, o juiz fica olhando, ele bate curta, bate fraquinha, favoreceu o corte do Gomes, que era o primeiro jogador de marcação ali. Saiu muito curta a bola do Luan. A inversão de jogada. Lá pela direita, é a abertura de cabeça, olha a chance do gol! Aí no gol! Aí no gol! Aí no gol! Aí no gol! GOOOOOOOL! É! É! É do Grêmio! Cícero é o nome dele! Valeu a mão do Renato, valeu a substituição, ele já tinha feito um de cabeça, aproveitou a briga na área, o cruzamento veio, três vão subir, o toque de cabeça, posição legal, chegou o Cícero, perna esquerda, meteu pro gol, saiu pro abraço, e enlouquece o torcedor do Grêmio na arena! É futebol, coisa espetacular! Quando mais o Lanús imaginava, já fizemos nossa parte, vamos levar o 0x0, o cara que entrou, apareceu pra aproveitar como se fosse centroavante, cara! Mas o Cícero tem isso, o Cícero pode jogar de dois volantes, ele pode jogar de segundo volante, ele pode jogar de um atacante, ele se infiltra bem de trás, ele tem um bom passe, ele é um jogador que joga com a cabeça erguida, é um ótimo jogador, o Cícero, por isso que o Renato pediu ele pra ser contratado. São Paulo, ele não tava nem jogando, e Saréba não foi do, já é o toque de cabeça, o toque do Jair, os dois que o Renato colocou.